Olá, olá a todos e a todas. Vamos falar agora do grande estado do Acre, do extremo oriente do Brasil. Vamos lá falar do Acre, o estado do Acre, no Amazonas. Extremamente interessante. Aqui é Rodrigo Berrarte. Vamos nessa viagem de geografia física. Vamos analisar também as questões econômicas e demográficas desse estado e culturais também. Vamos lá. Bom, é sempre um prazer enorme falar das regiões amazônicas. Só para relembrar, o estado do Acre se encontra na Amazônia. Então, o bioma da Amazônia. Bioma amazônico. Ok, né? Ok, pessoal? O bioma amazônico aqui com o Rodrigo Berrarte. Bom, aqui é o mapa da... do Acre. Tem, então, a capital, Rio Branco. Rio Branco no Acre. E aí você tem diversas outras cidades importantes, como Cruzeiro do Sul, seu aeroporto internacional. Rodrigues Alves tem porto aqui, né? Que liga ao rio Juruá. Juruá. Vai, talvez, até Manaus. Ponto mais ocidental do Brasil, nascente do rio Moá. Temos a cidade de Jordão, Marechal Traumaturgo, Tarauacá, Rodrigues Alves, como já havia falado, Feijó, cidades acima de 30 mil habitantes. Eu acho que o Manuel Urbano também está nessa. Sena Madureira. Porto Acre ainda não tem, acho que tudo isso. Tem Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Assis do Brasil, fronteira com o Peru, Bolívia, Peru, Heptácio, Heptácio e Holândia, Brasilé, Chapuri. Então você tem aqui Senador Guilhomar, próximo aqui de Rio Branco no Acre. Belíssima capital. Bom, então a gente tem aí o mapa, principal estrada, que é 364, que vai cruzar então o estado, até Cruzeiro, do sul. Temos dois aeroportos internacionais dentro do Acre, isso é extremamente importante que você saiba. Bom, a geografia do estado então, o estado ocupa uma área de 152.581 km², localizado no extremo oeste do Brasil, localiza-se a 70 graus de latitude, de longitude, 00 minutos, 00 segundos, de longitude oeste, meridiano de Greenwich, e a 9 graus, 000 latitude sul da linha do Equador, com fuso horário de menos 4 horas em relação à hora mundial, Greenwich, mundial time. Dista então, 10 graus latudo ao sul da linha do Equador, no Brasil o estado faz parte da região norte, fazendo divisa com os estados do Amazonas e Rondônia, em fronteira com dois países, o Peru e a Bolívia, a oeste, a leste, a oeste Peru, e a sul do Acre, e a leste Bolívia, sudoeste, sudeste, né? Praticamente todo o relevo do estado do Acre, se integra no baixo platô arenítico, ou terra firme e unidade morfológica, que domina a maior parte da Amazônia brasileira, tá? A maior parte da Amazônia brasileira, esses terrenos se inclinam no Acre, de sudoeste para nordeste, com topografia em geral tabular. No extremo oeste, se encontra a Serra da Contamana, ou do Divisora, ao longo da fronteira ocidental, com as maiores altitudes do estado, 609 metros, cerca de 63% da superfície estadual, fica entre 200 e 300 metros de altitude, 16% entre 300 e 609 metros, e 21% entre 200 e 135 metros de altitude. O clima é quente e muito úmido, do tipo AM, de Kerpen, e as temperaturas médias mensais, variam entre 24 graus Celsius, e 27 graus Celsius, bem quente, né? Sendo a menor média da região norte, as chuvas atingem um total anual, de 2.100 milímetros, Com uma nítida estação seca, nos meses de junho, julho e agosto, a floresta amazônica, recobre todo o território estadual, muito rica em seringueiras, da espécie mais valiosa, évia-brasilienses, e castanheiras, bertoletia e celsa. A floresta garante, ao Acre, o lugar, de maior produtor nacional, de borracha e castanha. Tá? Castanha. Os principais rios do Acre, navegáveis, principalmente nas cheias, são os rios Juruá, Parauacá, Invira, Purus, Iacolaco, e Acre. Atravessam o estado, acho que é Iaco, né? Atravessam o estado, com cursos quase paralelos, e que só vão confluir fora do seu território, já. Muitos no Peru, outros no Amazonas. E em Rondônia também. Bom, a demografia, demografia. De acordo com o CENSO de 2010, do IBGE, Censo Brasileiro de 2010, inclusive eu trabalhei no CENSO, estava em Goiânia na época, né? Tive a honra de trabalhar no IBGE nessa época. Muito interessante. Bom, o Acre era habitado por 733.559 habitantes, sendo que haviam 532.279 habitantes em área urbana, e 201.280 habitantes em área rural. Isso já deve ter mudado, né? Passaram-se quatro anos, cinco anos já. Quanto à questão do gênero, haviam 368.324 habitantes, homens, e 365.235 mulheres. Foram identificados 221.108 domicílios, sendo que apenas 191.169 deles eram ocupados, gerando um déficit habitacional de 29.934 domicílios. A média de habitantes por domicílio era de 3,82, quase 4. A capital, Rio Branco, é a maior e mais popular da cidade do estado, com quase 350 mil habitantes, sendo a sexta maior cidade da região norte. De 1991 a 2010, o crescimento demográfico experimentado pelo Acre foi considerado muito alto, atingindo 3,3% ao ano. Então, grande crescimento populacional, né? No Acre. Em 1991, foram contados 417.165 mil habitantes, 48% da população do estado vive na capital. No interior, a população vive dispersa ao longo dos rios ocupada na extração de borracha, castanho e madeiras e outros serviços, né? Então, nós temos uma evolução bastante grande. Os principais centros urbanos do Acre é o Rio Branco do Acre, sua capital, com mais 350 mil habitantes, Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade é a Criana e tem o porto do Rio Juruá, sendo também a mais desenvolvida da mesorregião que recebe o mesmo nome. Outros municípios mais populosos são Sena Madureira, quase 40 mil habitantes, hoje já deve ter mais, Carauacá, com mais de 35 mil habitantes, Feijó, com 32 mil, todos esses valores já devem estar defasados, né? E Brasileia, com 22 mil habitantes aproximadamente. Bom, o IDH humano é em torno de 0,751. Isso já deve ter mudado também, né? O IDH e IDH, que é um IDH médio, né? Para alto, né? Sendo 16 estados estão em situação melhor, e 9 estados em situação pior. As cidades com melhor desempenho são Rio Branco, Senador Guilmar, Equitácio Holândia, Plácido de Castro e Acrelândia, né? A cidade de Rio Branco, no Acre, tem o IDH, pelo menos aqui, de 2, eu acho que 2010, né? 0,754, sul 2010. Cidade de Rio Branco. Ok? O IDH, então, índice de desenvolvimento humano, né? Pardos, as etnias, 57,5%, brancos, 33%, negros, 708%, amarelos, indígenas, 1,7%. Existem lá 34 terras indígenas, ocupadas por 12 mil índios, e presentam 2% da população do Estado. Iaminawá, Manxeneri, Caxinawá, Achaminka, Xanenanawá, Catuquina, Arara, Kunimi, Poyanamá, Nawá, Naminawá, Arara e Zola, e outras etnias importantes. A economia do Estado, então, o modelo de desenvolvimento econômico baseia-se em, primordialmente, primordialmente, né? Prioritariamente, no extrativismo, o destaque para a extração de madeira, de manejo florestal, com reflorestamento. Garante o uso econômico sustentável da floresta. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT, nasce um projeto de 106 milhões de dólares no Estado, né? Visando dotá-lo de infraestrutura física, institucional, que viabiliza o sucesso do projeto de desenvolvimento sustentável. A economia criana, ela repousa, então, na exploração de recursos naturais. Mais importante, são a borracha castanha, povoamento da região, que permitiu o povoamento daquela região, a extração de borracha ao longo dos rios, pois a seringueira é uma árvore de mata de igapó, né? Os tipos produzidos são o caucho, sernambi-calcho, sernambi-rama e sernambi-seringa. A maior parte da produção estadual cabe à bacia do rio Porus, com várias seringueiras, cartanheiras, acrianas, né? A agricultura tem ainda poucas culturas, mas estão aumentando, mandioca, feijão, cana-de-açúcar e arroz e outras, né? A indústria de transformação compreende também serrarias, pequenas fábricas, diversificadas. A pauta de exportação do Acre está ligada ao coco, a castanha, o caju, com 30%, madeira serrada, madeira perfilada, madeira compensada, produtos farmacêuticos de origem animal, 5%. Então, a agricultura é ligada principalmente às seringueiras, né? A coleta de castanha do Brasil é uma atividade ligada ao seringueiro, na época das chuvas. A pecuária também se desenvolve desde os anos 70. Tem mais de 2 milhões e 500 mil cabeças de gado, 78 mil ovinos, 7.300 moares, 61 mil equinos e 16 mil caprinos aproximadamente. A pesca é praticada em pequena escala, mas está aumentando a piscultura, né? Mais de 4 mil toneladas de pescado, a mineração é escassa, mas tem tido alguns projetos importantes. A indústria tem, desde 2009, mais ou menos o valor de 2009, 1.416 estabelecimentos, normalmente ligados à área de serviço que se perfaz quase 70%, agropecuária em torno de 18%, indústria em torno de 14%, né? A evolução do PIB vem aumentando gradativamente, o ensino vem aumentando também, a taxa de analfabetismo em torno de 3% a 12%, 36% ainda dos acrianos são analfabetos funcionais, mas isso tende a mudar, a gente também está aí, eu como professor, tendemos a ajudar a diminuir esse problema da falta de educação, então a gente vai conseguir diminuir isso junto com a Secretaria de Educação do Estado, todos os atores ligados a, todos os stakeholders ligados à educação, educação superior, muito forte em Rio Branco, no Acre, outras cidades importantes, e tem tido um grande investimento em educação, que é muito importante, e tenderá a aumentar, né? Esses dados já são, talvez, não correspondam à realidade. Depois eu falo, mas entre também no Wikipedia para a gente ver mais detalhes, para a aula não ficar tão ligada a dados. Então, fazendo parte aqui do Brasil, o Acre tem então na rede metropolitana sem fio já essas ligações, né? Principalmente aqui nas estradas, internet via satélite em outras regiões, e a rede de fibra ótica aqui em verde, né? Mostrando aqui agora, eu passando a linha roxa aqui, e todo o cabeamento de fibra ótica, interessante saber isso, e aqui as áreas naturais protegidas, né? Então, você tem diversas áreas protegidas, né? O Parque Nacional na Serra do Divisor, Estação Ecológica do Rio Acre, Parque Estadual Chandles, Reserva Extrativista do Alto Juruá, quatro, está aqui, né? Você tem aqui a Reserva Extrativista Chico Mendes, Reserva Extrativista do Alto Tarau K, seis, por aqui, tá por aí, sete, Reserva Extrativista Kazumba, tá aí, aqui, Bem grande, oito, Reserva Nacional Macauan, Reserva Nacional, Floresta Estadual Antimari, Antimari, né? Nove, deixa eu ver se eu acho aqui, nove, tchan, 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 não achei, tá aqui, ó, o que mais? Temos também, a dez, Floresta Estadual Mogno Gregório Liberdade, dez, bem grande, né? Essa reserva também, onze, Floresta Estadual Complexo do Juro, Jurupari, Jurupari, a onze, bem grande também, reserva gigantesca, e décima segunda, Floresta Nacional, Santa Rosa do Puruso, doze, fazendo então essa parte, o tamanho, ah, tá aqui, doze, a um, é, Floresta, então, serve o divisor, dois, dois, Estação Ecológica do Rio Acre, três, Chandler, reserva, e vai, então, é um estado reserva, né? Isso é muito importante para a conservação da Amazônia, extremamente importante essas reservas, sejam, é um dos únicos estados do mundo que propõe, então, ser sustentável, esperamos que continue, né? Tem um alto desenvolvimento do turismo ecológico, etc. Bom, tá aí mostrado, e aqui a gente vai mostrar um pouco da ipsometria, ou seja, do relevo, né? O relevo, aqui tendendo a 100 metros, aproximadamente, né? Aqui um pouco mais alto, mais verdinho aqui, mais 200, 300 metros, metros, Então, aqui a gente vai ver a outra parte da ipsometria, a gente vai analisar agora com mais, é, com mais acuidade, né? Com mais precisão. Então, tá aqui, a gente tem aqui, então, a ipsometria. Professor, o que é isso? O que você está falando? Bom, a gente vai falar agora do relevo, geografia física, série de mapas, né? Do Brasil, nível geográfico-estados, tema, ipsometria, as altitudes em, em metros, né? Então, tá aí, você tem, então, a altitude básica de planície, né? Planalto, em terras mais baixas, de 60 a 200 metros, normalmente 105 metros a 205, como a gente já vai falar. Aqui a região de Planalto, Serra da Mantiqueira, Planalto Central, é uma região de planície, né? Como a gente pôde ver aqui o Acre. São altitudes, as altitudes, então, variam, então, em torno de 100 metros a 600 metros. Isso só acontece aqui nessa ponta, só aqui que vai ter uma altitude alta. No geral, uma altitude de planície, né? Isso se assemelha a uma planície. Tá certo? Então, muito legal essa parte. Aqui é Rio Branco, né? No Acre, Vale do Acre, Vale do Juruá, interessante aqui o Rio Acre, então, a gente tem uma altitude não muito alta, né? Aqui, fazendo aí em torno de 60 metros. A nível do mar, quase, né? É uma região considerada planície, né? Baixa. Então, fácil também de construir, né? Bom, é terreno arenoso, enfim, e aqui, a Amazônia, passando aqui por diversos países, né? Você tem, então, a região amazônica, então, a Amazônia, Perú, a Colômbia, a Bolívia, né? A Amapac, então, é muito interessante também essa análise. Aqui é a região onde está, então, o estado do Acre, muitos rios, né? Que desembolcam a partir do rio Amazonas, também vão parar lá, né? No Acre. Muito interessante, então, há uma comunicação via fluvial com Manaus, por exemplo, né? Isso ajuda também na exportação. E aqui também, estradas que vão ser feitas para escoamento aqui pelo Pacífico. Então, aqui já pelo Pacífico, né? Vai facilitar, vai facilitar grandemente o escoamento de soja do centro-oeste do Brasil. E aqui, possibilidade aqui de ser mostrado em torno do mundo, né? Toda essa região. Muito bem. Outra análise que a gente pode fazer, uma análise muito legal também é usando aqui o Google Maps, a gente vai, então, navegar agora pela beleza aqui da... Vamos ver se funciona. Legalzinho. a gente vai analisar também aqui a mapa da... Aqui é o planeta Terra, como vocês podem ver, né? Aqui a gente está mostrando essa parte. Então, voltando aqui, a gente está vendo a Terra, né? Agora a gente vai dar um zoom. Olha que legal. Eu vou mexer com o globo, ó. Uhul! Google Earth, muito legal, né? Earth. E a gente pode aqui visualizar melhor. aqui vocês podem ver Américas do Sul, aqui já é o Pacífico, né? Então, a gente vai mexer aqui um pouquinho com o planeta Terra, para vocês verem. Vamos dar uma mexida aqui no globo terrestre, Austrália, aqui a gente situar a África. Vamos dar uma volta ao mundo aqui rapidamente, aqui. Bom, Brasil, e a gente pode agora dar uma analisada de uma forma bem legal. Olha que legal. Aqui toda a América, aqui é a América do Norte, né? América Central, só para vocês se situarem. Aqui, Atlântico, Sul, né? E a gente vai dar um zoom agora, e vamos procurar, então, o estado do Acre. Olha que beleza. dando um zoom. Olha que legal. Peru e Brasil fazendo fronteira. A gente vai dar um zoom bem bacana. Eu vou escrever Acre aqui. Olha lá. Olha que legal. Aqui, é o Pacífico, né? Então, vamos dar um vou tirar o zoom para você visualizar também a importância geográfica disso, porque o Acre está bem próximo. O Acre está bem próximo já do Pacífico, né? Como a gente já viu naquela passagem que eu mostrei aqui. O Pacífico está bem próximo aqui do Acre. Então, o Acre tem essa saída para o Peru e isso é muito importante economicamente para o estado, para o estado do Acre. Por quê? Isso vai possibilitar uma saída de exportação riquíssima e vai ajudar muito esse estado, esse belíssimo estado. Então, é muito interessante que vocês visualizem isso, né? Maravilha. então, vamos dar um zoom agora. Olha que legal. Vamos dar um zoom. e a gente vai poder ver mais de perto agora com o mapa para a gente diferenciar as duas partes. Aqui já partes desmatadas como vocês podem ver, né? Muito interessante essa análise mais aprofundada. A gente vai vendo tudo o que acontece. Continuando, eu vou ter que ligar o ventilador para o computador não trabalhar. Vamos lá ver, então, o Acre. Aqui a gente pode ver, então, que o Acre está em uma região estratégica do Brasil, né? Veja lá. Próxima do Pacífico, com ligação também com o Atlântico, porque por via fluvial, por rio, por via Amazonas e outros rios que vão levar, então, os colamentos que podem ser feitos por aqui, pelo Pacífico. Isso é uma vantagem. Então, é muito interessante economicamente falar disso. uma bacia hidrográfica muito grande do Amazonas, né? Tentando entender o mapa, o Acre, vamos dar uma checada mais de perto. Está aqui o Parque Nacional da Serra do Divisor. Aqui a Serra do Divisor, como vocês podem ver, cidade de Rio Branco, com o trecho da BR-364, que corta o estado, vamos voltar agora para o Google Earth, para a gente ver do espaço sideral, que é muito legal, é isso que eu queria mostrar para vocês. aqui nós podemos ver, então, a reserva em si, toda a parte florestal, aqui, todo esse tracejado aqui é o Acre, tá? Essa parte aqui é o Acre, muito interessante, então, a análise do Acre, as suas reservas principais, Serra do Divisor, Parque Estadual de Chandlers, aqui já é uma região bem urbanizada, vejam, perto de Rio Branco, bastante desmatamento, porque o urbanismo realmente toma conta, né? Então, aqui a gente pode dar uma navegada dentro do mapa, que é muito interessante, né? E, inclusive, divertido. Vamos dar mais uma olhada? Agora eu vou tirar o zoom, olha só. Olha que legal. Tem do Acre no fundo lá, olha lá, tá vendo? Vejam como o desmatamento de Rondônia é bem maior já, né? O Acre ainda é pouco desmatado, só a região pede o Rio Branco. Isso demonstra também que o Acre tem uma bela responsabilidade ambiental. Os outros estados muito ligados ao agronegócio, e o Acre, inevitavelmente, também estará ligado ao agronegócio, né? Aqui a gente pode dar uma navegada, muito legal, vendo aqui o Pacífico, vocês podem ver, né? O Pacífico e o Atlântico. Aqui perto do Panamá, já, né? Muito legal essa parte. Muito interessante a gente ver o nosso país e o mundo em si, as relações, então, com o país. Veja lá, aqui é o Atlântico, né? Como a gente pode ver. Aqui é o sul da América do Sul. A gente vai subir um pouquinho. Vai ver a América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos, o México, a América Central, Cuba, lá, né? As ilhas do Caribe. Aqui ao lado, a Colômbia. Aqui o Equador. O Peru. A Bolívia, né? Guiana. Venezuela. Guiana. E aqui o Suriname. Guiana é inglesa, francesa e suriname. Bom, muito interessante, muito legal a gente mergulhar. Agora a gente pode ver até um pouco da... Olha lá que legal. Entenda aqui na sua cabeça o Acre. Veja lá. A importância, olha lá quanto verde de longe do espaço. São imagens cedidas, então, pela NOA, pela NASA, Landsat, né? Boa. E aqui, a gente vendo no fundo a Via Láctea, aqui a Europa, como já está em torno de seis horas, já está anoitecendo no Brasil online, veja aí, online. Na Europa está escuro já, né? Isso é muito legal. A gente tem essa noção de geografia. A África já está escura, o Brasil já está começando a anoitecer já no Nordeste. Sudeste. Sudeste. Sudeste já está escuro, já. Muito legal isso. Vocês podem ver, já está escuro aqui, e o mapa mostrando online. Isso é incrível, muito legal, né? Está anoitecendo aqui. E aqui no Acre ainda não anoiteceu, não. A gente dá um zoom, está de dia. É que agora o mapa já aí fica de dia direto aqui, né? A gente pode só dar uma comparada. Olha como o mundo é fantástico já. A computação te coloca como um mundo virtual, uma simulação mesmo, territorial, fantástico. Veja o tamanho da África, né? Perto da África da América do Sul. Aqui vamos dar uma volta ao mundo. Olha só que legal. Uma relação ao fundo da Via Láctea, o Sol, né? E as estrelas em volta. Vejam lá. Muito legal, né? Aqui então está a América do Sul. Bem aqui, né? O Acre está aqui. E a gente vai dar mais um zoom. Veja que aqui, se vocês puderem prestar atenção, vou voltar aqui, olha. A relação que eu quero mostrar para vocês, é a relação do mapa, do que que a gente está estudando. Olha só, isso é inédito, quase. O mundo, há 20 anos atrás, seria impossível. A gente consegue, então, ter uma aula agora do Acre, do estado, belíssimo estado do Acre, conseguir enxergar ele em relação às estrelas, o que é fantástico. Né? Isso é incrível. A gente pode ver, então, as nuvens da Amazônia, né? Ter uma visão geral. E aí, eu vou diminuir de novo o zoom. Está divertido. Para a gente visualizar mesmo, olha lá, aumentou um pouco, né? Você tem que visualizar o Acre, está aqui, né? Olha lá. Um mais, visão do espaço, real, online, ó. Vendo aqui à noite, chegando, ó, a escuridão, por quê? Por quê? Porque a Terra vai ficar entre o Sol, o Sol está batendo desse lado, então, nesse lado fica escuro. E a Terra vai girando, então, vai aumentar a escuridão, sabe? Um ângulo com o Sol. É muito interessante a gente perceber isso. E o mais legal de tudo, que a gente pode ver, tem a Via Láctea passando aqui, né? a Via Láctea aqui, a gente tem a Via Láctea, nós estamos na periferia da Via Láctea. Então, você está estudando Acre e está vendo a Galáxia. Fantástico! Isso é muito divertido até de fazer. Fico muito feliz de dar essa aula para vocês. Queria que o meu computador não desse tanto pau, mas tudo bem. Faz parte, né? Não vou ligar o ventilador para ir melhor. Aí já melhorou na aula. Que bom! Bom, então a gente pode, então, ter uma análise do mundo. A gente viu, então, a relação do mapa de um estado brasileiro com relação... Olha o sol batendo. Onde que ele está batendo? Como a gente vê, está batendo nessa região. Na outra, está escuro. Entendeu? Está escuro no outro lado. Olha lá. O sol bate. Legal, né? Então, está aqui. Vamos dar mais um zoom. A Via Láctea de fundo, centro da Via Láctea. Olha o fundo, né? Está belíssima aula, então. Falando do Acre, que é um estado, então, que vai ter uma diversificação econômica muito grande. Tem investido fortemente na sustentabilidade, aumentando sua infraestrutura. Precisa ainda melhorar um pouco a internet, saneamento básico, como boa parte dos estados brasileiros. Mas, eu leciono lá no Acre várias vezes por ano e vejo como é legal, né? O colégio Sigma Poliano, que é um baita orgulho de ter feito parte desse colégio, de estar fazendo parte, com aulas especiais, aulões, consultoria, né? Mas, o legal, você tem a noção do mundo, de como o mundo está mudando. Você vê o Acre hoje, o investimento em educação de hoje, será um investimento do futuro. e isso é muito interessante para quem está em outros lugares do mundo, ou mesmo do Brasil, tendo como exemplo o estado do Acre hoje. A gente fez essa relação Acre, Brasil, América do Sul, América, mundo, os mares que circundam próximos do Brasil. Aqui, para vocês terem uma ideia, então, do Pacífico, né? A gente tirou o zoom para ficar mais legal. Foi muito interessante a gente fazer essa análise. Fica muito legal, né? Dinâmica, ó. A gente fez essa análise. 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 A gente fez isso. A gente fez essa análise. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de geografia, que mostrou um pouco do relevo do Acre, falou um pouco da demografia, quantidade populacional, algumas relações do Acre com o Brasil, a Amazônia, a relação com o Oceano Pacífico em relação ao Oceano Atlântico, a Ipsometria, que é a altitude do estado do Acre em relação ao Brasil e as potencialidades, vistas então no Google Earth. Ficou muito legal de vocês verem, espero que vocês tenham gostado. Quão interessante fica a aula quando a gente coloca mapas ilustrativos. É muito interessante a gente ver a interação do globo, exatamente onde está o estado, qual a relação com o globo terrestre. Valeu demais ter falado sobre essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E bem-vindos a essas aulas e até as próximas aulas de geografia, tanto física como política. Veremos vários tipos de análises, tanto físicas quanto geopolíticas, econômicas. A gente vai analisar então uma ampla gama de aspectos relacionados tanto ao Brasil como aos estados do Brasil e também a relação geográfica mundial. Então a gente vai ver isso de uma maneira muito interessante. Até a próxima aula e fiquem então com o mapa da ipsometria, ou seja, a quantidade de altitude, do estado do Acre e do Amazonas. Ficou muito legal, espero que vocês tenham gostado. Utilizamos então o Google Earth, que é uma plataforma com muitos dados, que a gente consegue então demonstrar o Brasil dentro do planeta Terra e ainda conseguir mexer isso, fazer uma simulação, o que é muito legal. Espero que as aulas de geografia de vocês melhorem com o Google Earths. Peçam para os professores usarem. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Vai? Vai. Nossa, não viu. Vai.